Em continuidade aos debates de defesa e acusação, passo aí a palavra à defesa e o homem. Eu vou atender aqui uns 500 minutos, mas graças a Deus, graças a Deus. Bom, vou apresentar aqui outra argumentação para os senhores jurados para decidir se os empresários serão assentados e ocultados da apuração. Vou contra-commentar a argumentação do meu saco promotor, que falou bem, falou bonito, mas, porém, distorcendo muitos fatos, apresentando alegações sensacionalistas, parecendo até o jornal, o Gapeno, que é um pouco mais. Além disso, eu vou apresentar aqui argumentos que vão além disso, que são argumentos tanto legais quanto morais. Porque no nosso código penal está previsto o estado de extrema necessidade. E se nós pararmos aí para pensar e imaginar bem, os céus estavam aí no resultado de extrema necessidade quando eles ficaram presos aí no interior da caverna, tendo que ser confinados no período de 32 dias. A acusação, eu tento passar para vocês, que isso foi um fato fácil em relação dos réus passados por essas condições aí. O que ocorresse mais para analisar bem aí, eles estavam presos lá há 20 dias, há 32 dias, em condições de ser sem alimento, por exemplo, tendo que beber as suas próprias furinas para sobreviver, também num local aí abafado, né, e gelado também, né, que eles estavam lá numa geleta. Então, a gente percebe aí que essa situação afetou a capacidade deles de discernimento entre o certo e o errado. O que a gente pode aí imaginar, vocês próprios passando por esse fato, de ter que ficar preso aí, né, por esses dias todos, eu imagino que uma pessoa nessa situação, ela está aí visando, primeiramente, a sua sobrevivência, né, de, para que possa aí se manter vivo e poder voltar aí para a sua vida normal, na sua sobreviária, né. E foi o que aconteceu. Inclusive, no prazo aí de 20 dias, eles conseguiram retornar ao contato com o mundo exterior, aberto ao rádio comunicador, né, onde eles perguntaram, né, quanto tempo ainda levaria para sinalizar o resgate. E eles responderam claramente que no mínimo 10 dias. E eles, sobre aquela situação, né, no interior da caverna, eles perceberam que já estavam se esgotando os alimentos. Então, os réus lá no interior da caverna, eles resolveram perguntar, para um especialista, no caso do médico, se eles poderiam passar mais 10 dias sem se alimentar, né. O especialista lá, o médico, eles responderam que certamente não. O cão, né, começando naquele estado lá, no interior da caverna, eles pensaram, né, de uma maneira para se sobreviver, como é a verdade, geralmente. e tiveram a ideia lá de perguntar se eles poderiam sobreviver com menos carne que um anjo. O especialista lá respondeu que sim. Então, eles voltaram a planejar, né, como que eles conseguiram realizar isso. E eles resolveram perguntar, né, para vários especialistas, como a C.C.M.S. mesmo, o texto, para autoridades competentes, como a Paula, a Bia Palácio, por exemplo, líderes religiosos, ordenadores, e todos permaneceram ali neutros. Não decidiram calpitar aí, nem auxiliar no intuito de acalmar as vítimas para poder esperar o corpo, né, ou então tomar uma atitude menos drástica, por exemplo, mutilar o próprio corpo, né, seria menos agressivo, pelo menos. Então, aí, a gente está claramente caracterizado que foi realmente um estado de necessidade extremo, né, que eles estavam permanecendo muito aberto. Como eu havia dito também, não é difícil a gente imaginar essa situação. Essa situação é mais comum do que nós pensamos. Por exemplo, a gente pode mostrar aí um exemplo recente, que foi o caso da Bote Kiss, né, que pegou fogo lá, e todos, para salvar a sua vida, eles resolveram correr, né, e pisoteando um no outro. E, devido a isso, ocasiando também mortes. Então, nesse caso também, a gente deveria ter que culpar todos os as vítimas que estavam lá presente, que os atearam nas pessoas que, para poder sair da lá da Bote, que estavam pegando fogo e salvar essas quatro vítimas. Bom, também podemos citar aqui o exemplo do Titanic mesmo, que é um navio lá, né, como todo mundo sabe, estava na corajando, e não havia bote, são navios para todo mundo. Ou seja, algumas pessoas tiveram a sorte, né, de ser salvas pelo bote salvar vidas, e outras teram que ficar lá para morrer. Então, nesse caso, também, a gente deveria culpar essas pessoas aí, né. Além disso, a gente tem que lembrar que os réus, na verdade, eles não estavam fazendo ali no momento, antes do acidente, nenhuma conduta ilícita. Eles não eram criminosos. Eles estavam ali, como a testemunha disse, trabalhando, né, desenvolvendo, 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 mais conhecimento para o nosso benefício próprio. Então, no caso, será que seria sensato a gente mandar aí para a visão de pessoas trabalhadoras, né, todo mundo aqui sabe que o sistema beneficiário brasileiro, na verdade, não regenera ninguém. a pessoa lá entra de um jeito e sai pior e não seria estabilível na reunião, espero que esse reússimo se convença a dizer que não seria uma atitude boa. Também podemos citar aqui também, o caso de violenta emoção, previsto no artigo 65, exciso 3, cedo, pode penal, que se encaixa também, que serve como uma atenuante de pena, onde eles se encontravam ali em violenta emoção, pois eles estavam ali com os nervos acirrados, a porra da pele, visando, como eu disse, a própria sobrevivência, que não tinha outro meio, ou era isso, sacrificar muitos, o acessor estava lá dentro, ou então morreria os quatro de uma vez. No caso também, a vítima, o Roger Watmori, como o acessor mesmo diz, ele concordou de resolver isso de uma forma democrática, foi realizar lá o sorteio para decidir quem seria sacrificado em prol das vidas das outras vítimas. E por ironia, por azar, ele mesmo foi sorteado e acabou sendo realizado por um fato que estão querendo ser condenados a ser dos casos. Só isso, muito obrigado. Obrigado.